Com homenagem do nosso mestre, Ariadna Suassuna, ao seu pai, o presidente João Suassuna. Aqui morava o rei, quando eu menino, vestia ouro e castanho no jibão. Perda da sorte sobre o meu destino, o salva junto ao meu, o seu coração. Para mim, o seu cantar era de fundo, quando ao som da viola e do morcão. Cantava com vairroga o desafio, o sangue, o riso e as mortes dos irmãos. Mas mataram o meu pai. Desde esse dia, eu me vi como um cego sem ideia, que se foi para um solo transfigurado. Sua fígie me queima, eu sou a presa, ele, a praça, em pé e ao fogo acesa, espada de ouro, em pasto, ensanguentado.